Os direitos dos trabalhadores e conquistas, como o ganho real dos salários obtidos durante os governos Lula e Dilma, estão sob grave ameaça. O forte ataque à CLT e o aumento da terceirização tem com objetivos aumentar os ganhos dos patrões e fazer o trabalhador pagar pela crise. Nesse jogo eu creio que nós acabamos perdendo pela questão econômica, porque o desemprego já nos ameaça. Então você tem dificuldades de congregar os trabalhadores para reagir a essa situação. Fica mais um debate de reação de defensiva do que de conquista. Após aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 4330 ou PL da terceirização segue para o Senado. Se aprovado, será uma catástrofe para o trabalhador brasileiro. O que passou na Câmara é um crime, a terceirização que precariza todo mundo. Todo mundo pode ser terceirizado e nós não admitimos isso. Nós queremos regulamentar sim, queremos dar segurança até para os empresários que tomam o serviço ou prestam o serviço, para o governo que recebe os tributos, mas principalmente para o trabalhador que não pode chegar na empresa, ela está fechada e não sabe para onde foi. Compare as desvantagens das condições de trabalho de um trabalhador terceirizado em relação a um trabalhador comum. Em média, um terceirizado permanece metade do tempo empregado, trabalhando três horas semanais a mais e ainda ganhando um salário 25% menor. Também é o terceirizado a principal vítima de acidentes de trabalho. Nós temos 13 milhões de trabalhadores na condição de terceirizados no país. E há um buraco na legislação sobre as condições desses trabalhadores, a relação dele com as empresas, os direitos que eles têm de reclamação, que convenção, quem são os sindicatos que o representam. Então, esses vazios que tem na legislação agem a favor dos empresários e não dos trabalhadores. O governo provisório de Michel Temer quer rasgar a Constituição e a CLT com graves prejuízos aos trabalhadores. O salário mínimo nos anos de governo Lula e Dilma teve uma valorização de mais de 70%, algo que não foi visto nos últimos 50 anos. Sem contar que até 2014, mais de 90% dos acordos salariais garantiram o aumento real de salário. Nos últimos anos, com certeza absoluta, o governo conseguiu restabelecer um padrão de cidadania que há muito tempo os trabalhadores não enxergavam. E essas conquistas, lógico, com o movimento sindical, sempre pressionando, porque não caindo do céu também. Mas, através do diálogo e da sensibilidade dos governos, nós tivemos implementado uma série de ações propositivas. Eu creio que foi quebrado um pacto que no governo Lula, principalmente, havia um pacto ali, digamos, de forças dos trabalhadores, de forças empresariais que atuavam, digamos assim, numa busca de um caminho mais social, mais positivo para o nosso país. Segundo o Diap, são 55 projetos no Congresso que ameaçam os direitos dos trabalhadores. Então, ao retirar a CLT, vamos supor, e não pôr nada no lugar, como um contrato coletivo nacional, com negociações nacionais, você acaba prejudicando o trabalhador. Mais ainda, prejudicando porque uma mudança como essa, no Brasil, seria muito catastrófico. Que daqui a 10 anos, não seja mais os metalúrgicos o principal sindicato de uma empresa como a Vox, você pode ter lá 10, 20 sindicatos diferentes atuando dentro da empresa, e isso pode criar uma fragmentação muito grande da luta operária. E eu acho que isso também faz parte do calendário deles, enfraquecer a essência da representação dos trabalhadores. Para os dirigentes, o ataque aos direitos dos trabalhadores se aproveita do clima de instabilidade política e econômica do Brasil. Foi a parte mais atrasada do empresariado, que sempre quer alguma solução mágica do Estado, porque não quer pagar menos imposto, essas coisas que é o discurso da Fies, por exemplo. Não é à toa que os empresários que financiaram o golpe advogam da política que o Brasil precisa modernizar as relações de trabalho. O que eles querem com isso? É a tese defendida por Strambuch, da Companhia Siderúrgica Nacional, que diz que um trabalhador americano come um hambúrguer em 15 minutos e opera a máquina nesse mesmo tempo. Então é fundamental que o movimento sindical, num momento como esse, se deparando com essa ameaça, faça uma resistência à altura, para não permitir que o Brasil caminhe no sentido inverso do seu tamanho, da sua capacidade, da sua riqueza, do seu mercado interno. A questão da terceirização, que vai voltar ao debate no Senado, o desemprego, os juros altos, eu acho que esses temas que unem os trabalhadores contra o governo ou qualquer governo. A retomada do crescimento econômico não se dará por uma varinha de condão, mas a classe trabalhadora precisa saber enxergar o que de fato vai feri-lo, até porque os interesses do capital é cada vez mais concentrar lucro e fazer com que o trabalhador de fato seja refém dessa política econômica. O trabalhador brasileiro tem que estar sindicalizado, tem que buscar o seu sindicato. O sindicato não tem melhor espaço para que a gente possa impedir a violação dos nossos direitos, de ter mais conquistas, mais diálogo. Então é fundamental nós valorizarmos o movimento sindical brasileiro.